Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra um vídeo muito especial, galera. Vocês já sabem que eu sou parceiro da IWS, né? Já trouxe a melatonina líquida, inclusive eu tomo todos os dias. É só daqui, mano. Inclusive tem vídeo, assistam pra vocês entenderem melhor, mas é muito bom, vocês vão acordar muito melhor. Enfim, né? Assiste o vídeozinho, tá na descrição. Mas vocês sabem que pro Rafa Nunes e pra todo mundo, uma boa noite de sono é fundamental pra produtividade, pra acordar melhor, mais disposto. Vocês sabem, né? Com a implicação que isso dá no nosso dia. E todo mundo já sentiu os efeitos de não ter dormido bem, seja no trabalho, seja treinando, seja pra ter que produzir alguma coisa. Eu que sou influencer, então já sofri muito, eu tenho que dizer que ainda sofro, né? Não tô sofrendo tanto porque eu tô tomando a melatonina líquida da IWS. Mas uma das coisas que eu não gosto, que eu tenho pavor, que meus travesseiros são, mano, meus travesseiros são meio ruim. Essa é a moral, tá ligado? Não paguei caro neles, eu paguei baratinho e ó, me ferrei, tá ligado? Esteban Ferreira. Ou seja, eles são muito fofos, mano, e a espuma vai pros lados e daí eu acabo dando em nada e eu fico com uma dor nesta região aqui, mano. Porque, né, acabo não dormindo em nada, então eu forço o pescoço e acordo com aquela dorzinha aqui, né? Quem nunca sofreu com isso, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais que o Rafão tem costume de dormir igual a Mumis, ó. Tá maluco, mano, é muito bom dormir assim. Com a minha mascarazinha de dormir que eu acho uma delícia e GG, mano. Mas, enfim, a IWS ouviu os meus pedidos ou ela sentiu, mano, o Rafão tá com uma dorzinha aqui, ó. Vamos mandar pra ele o travesseiro cervical original, IWS, obviamente. Então apareceu no baixo de cabelo. Uou, simplesmente me encaminharam. Galera, eu tô louco pra abrir isso aqui. Bem, mano, super bem embalado. Quando eu abrir, vai... vai... tecnicamente vai inflar, né? Então vamos lá, primeiramente, fazer o unboxing. Depois eu vou mostrar o site. Vou falar mais desse produto pra vocês. Então, gente, já deixa o like, se inscreve no canal. Segue aqui, ó, IwanaSleep no Instagram. E segue o Rafão também, mano. Apareceu aqui basicamente. Agora, sem mais enrolação, a gente vai abrir isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu vou trazer depois o review. O Rafão vai provar. O Rafão vai tá testando isso aqui, mano. Obviamente, obviamente eu vou dormir bastante nele. E depois eu vou trazer um feedback sincero. Sem mais enrolação. Tesourinha com muito cuidado aqui, ó. Eu acho que nem precisa de tesoura. Na verdade, não precisa de tesoura, gente. É simplesmente desenrolar. Vamos lá. Eu tô com medo, mano. Isso aqui parece que vai... Olha aí, mano. Caraca, gente. Vem assim, ó. Embaladinho. Embaladiço a vácuo, gente. Olha isso, mano. Caraca, vamos ver. Agora a gente vai precisar de uma tesoura. Simplesmente ele tá assim, ó, mano. Fininho. Mas ele vai ficar enchendo. O Rafão vai deixar um pouquinho aqui enquanto fala do site pra vocês. Mas, ó. Ele já tá crescendo. Enquanto ele fica ali se recuperando, gente. Vem pro site aqui. Vem comigo. Galerinha, primeiramente eu queria dizer uma coisa muito importante, né. Vocês sabem que a IWS é uma sleep tech, mano. Eles gostam de negócio tecnológico, tá ligado? Apaixonado pelo sono, conforto e bem-estar. E a gente tá aqui simplesmente com um travesseiro IWS cervical original, galera. Como eu expliquei pra vocês no início desse vídeo, né, gente. Que uma boa noite de sono é fundamental pra produtividade, rendimento, rendimento físico e qualidade de vida. Então temos aqui o travesseiro. Vocês já podem ver aqui, ó. IWS cervical original. Ele vai proporcionar um apoio ideal pra sua coluna, né, mano. Simplesmente desenvolvido pros melhores especialistas do sono, tá ligado? É que, ó. Ele possui um formato ergonômico, deixando o pescoço na posição ideal durante toda a noite de sono, né. Rafa não já falou, mano. O travesseiro vem pra cá, um do lado maior que o outro. Tem que juntar dois. Socar eles aqui pra ele ficar direitinho, tá ligado? Mano, isso dá uma dor aqui, ó. Vocês não têm noção. Então, primeiramente, o diferencial desse travesseiro eu vou falar pra vocês. Então escuta direitinho. Mas antes de mais nada, aparecendo aqui o cuponzinho Rafa Nunes, mano. Usa no site da IWS. Consegue aquele desconto gostoso. E depois agradece o Rafa pela boa noite de sono, né. E aquele descontinho, né, que a gente gosta. Então, gente, voltando o diferencial do travesseiro IWS cervical original. Infelizmente, ele tem uma espuma premium feito com Memory Foam IWS. Produto de alta tecnologia que absorve impacto ao deitar. Alívio de pressão, espuma Memory Foam IWS também, né. Auxilia no alívio dos pontos de pressão da cabeça e pescoço. Permitindo que você acorde descansado e sem dores. O que não tá acontecendo com a fome, né, mano. Tô, assim, ó. Vocês podem acreditar ou não. Mas, realmente, eu tô com dor aqui, gente. E é de dormir, tá ligado? Travesseiro, assim, ó. Às vezes a gente quer economizar. É, Rafão aqui. Comprou dois travesseiros por 60 contos. Deu nisso, tá ligado? Ele é muito macio. Ele não tem forma. E me dá uma dor desgranida, mano. Então, não faça como o Rafão, mano. A composição é do Memory Foam. É a memória de espuma, né, mano. Aquela que você aperta a mão, assim, ó. Tipo a danada. Ele possui uma capa 100% algodão totalmente refrescante e confortável. Ajuda a evitar micro despertares durante a noite. Contribuindo no combate à insônia. Isso é muito legal. Só pra constar, gente, ainda não tá 100%, mano. Mas, olha isso, ó. Olha, ele já tá pegando formato, mano. Ele é aquela coisinha. Ele já tá desse tamanho. Tô me interessando demais isso aqui, gente. Olha isso, mano. Meu Deus. Enfim, galera, a gente tá no site aqui simplesmente mostrando pra vocês, ó. Que quanto mais unidades, mais barato sai o produto. E usando o cupom do Rafão sai mais barato ainda, gente. Simplesmente, travesseiro, mano. Ó, o Rafão vai provar, vai tá usando e vai falar pra vocês se é bom ou não, ó. A Memory Foam. A espuma de memória, né, gente. Simplesmente isso, ó. Ó, como eu botei o travesseiro EWS proporciona apoio ideal pra coluna. Mano, simplesmente, quem quiser ler, tá aí o link na descrição. Memory Foam EWS espuma de memória. A capa 100% algodão. As medidas, tá tudo aí, galera. Ó, o cervical, você dorme muito melhor. Isso ali, ó. Apoio aqui pra coluna. Alinhamento cervical. O designer ergonômico do travesseiro EWS cervical permite que seu pescoço fique na posição ideal durante a noite toda de sono, sem perder o conforto. A capa premium. E a tecnologia Memory Foam EWS. Simplesmente, ó, galera, pra vocês verem, ó. Eliminadores. Tinta à noite de teste. Ainda vocês podem ter assustado 30 dias ou seu dinheiro de volta. Ou seja, eles se garantem, mano. O negócio é bom. E como eu falei, tecnologia premium, né, mano? Às vezes a gente, igual eu falei, né, mano? Assim, é uma coisa do Rafão, tá ligado? Às vezes a gente quer economizar. Ah, vou pegar esse travesseiro aqui baratinho, mano. Não faz isso. É uma coisa que eu prezo muito hoje em dia. É o meu sono. É o tempo que eu tenho pro meu corpo descansar, tá ligado? Desligar, assim, do mundo. E me renovar pro outro dia. Fazer, ser produtivo. Fazer tudo que eu tenho que fazer. Gravar os vídeos, trabalhar. Você tá maluco, mano? Então, simplesmente, Rafão vai tá testando aí durante semanas, um mês. E depois eu vou trazer um review detalhado pra vocês. Minha experiência. Simplesmente, Rafão vai usar. Assim como eu usei, estou usando ainda mais de um mês a melatonina líquida da IWS. E eu realmente já tô acordando melhor. Ah, eu estou com dor aqui, né, mano? Eu estou real, oficial, com dor aqui no pescoço. Porque eu falei pra vocês, mano. Então, cortou e vem com o Rafão de novo. Enfim, pessoal. Primeiramente, eu vou mostrar o meu travesseiro. Que, obviamente, eu não vou falar de marca nenhuma. Mas, mano, só ele está com uma capinha assim, ó. Bem, ó. Esse é meu travesseiro, gente. Como eu falei, eu boto minha cabeça aqui, ele afunda, ó. Fica assim, eu tenho que juntar ele pra meio que encaixar aqui. É horrível, é horrível. Rafão tá dormindo mal, tá com coisa... Ó, ele é bem maleável. E o da IWS, aqui, ó, mano. Já tá quase no esquema, gente. Ó, olha o tamanho dele. Vocês podem ver, ó, certinho. O desenho, o formato, ó. Ainda tá se desfazendo, gente. Mas dá pra ter uma noção, ó. A gente bota a cabeça, ó. Coluna e tudo mais. Simbolozinho WS aqui, ó. Ó o simbolozinho lindo da I Wanna Sleep, né? IWS. Rafão vai estar testando. Mas olha isso, mano. Cheiroso. Rafão vai dormir hoje. Vai estar contando pra vocês. Enfim, pessoal. Esse foi o unboxingzinho rápido, né? E algumas informações do travesseiro IWS cervical original, gente. Falei pra vocês. Ele ainda tá pegando a forma, né? Ele tava ali enroladinho. Simplesmente, Rafão vai estar dormindo aí uns dias. Acompanha a gente no Instagram, obviamente. Arroba Rafa Nunes. E aí, ó. A Wanna Sleep apareceu daqui basicamente. Não esquece de usar o cupomzinho Rafa Nunes. Tá tudo na descrição, gente. Que é cupom desconto. Descrição. Gente, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui.